Gente, como que esse cara achou a casa, mano? Vai cair a porta! Mano do céu, meu irmão. Eles não estão aqui, você não tá vendo que o carro não tá aí? E aí, cadê a bosta do dinheiro pra gasolina? Prevadinho na casa dos outros aqui. Cadê a bosta do dinheiro pra gasolina? E aí, cadê vocês, mano? Não tem ninguém aqui, já falei. Cadê esses bosta, mano? Pera que eles não estão atendendo, eu tô ligando pra eles aqui. Ô, Lucas. Viu, onde você tá? Seus forgalos. Vem, rapaz. Pode ser de gasolina, mano. Deixa eu ver o bolo de motoqueiro, o bagulho vai ficar louco pro seu zado, parceiro. Que bonito motoqueiro, eu sei que tava fechando mais, mano. Ele tava ligando pra um cara. O que é isso? Ué, olha lá. Rapaziada, eu tava aqui, mano. Daí eu vi cair nessa madeira aqui, tá ligado? Aí daqui a pouco eu jogo outra. Não sei se pegou na câmera. Meu Deus, mano. Ô, ô, ô. Ô, gordinho. Pelo amor de Deus. O cara fica dormindo. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, droga que tá dormindo. Ô, Bruno. Ô, acorda aí rapidão. Zé, eu tenho o... Os pedreiros aqui do lado estão jogando madeira aqui, viado. Você chega aí pra você ver. Sem zoeiro, não tô sonhando não. Zé, eles estavam jogando madeira ali, velho Cheguei pra você ver Comecei a gravar aqui, tá ligado? Cadê o Claudinho? O Claudinho tá dormindo aí Mas chega aí pra você ver Se liga Caiu essa madeira aqui primeiro, tá ligado? Aí depois ele jogou mais, mano Calma aí, cadê o Claudinho? Cadê os caras? Cuidado, velho Vai caindo na sua cabeça aí Claudinho Jogou aí também, Claudinho? Você tá aí? Nossa, Zé, eu tava ali, Zé Tava ali e tava jogando umas madeira O cara queceu Qual foi, irmão? O que tá acontecendo? Mano, é o cara que bateu no meu irmão O que você tá fazendo aí, mano? Eu que pergunto O que você tá fazendo no terreno Que tá construindo do lado da minha casa, pai Ainda tá jogando as coisas aí, fião Eu que eu tô construindo Eu não tô construindo nada Eu falei que você tá construindo Ah, não conversa Você não tem nem estudo, pai Esse terreno agora é meu, mano De quem que é? Meu Como que você tá fazendo isso? Você é cego, mano Eu trabalho quanto tempo aqui? Cinco meios? Seus incompetentes Até ontem você tava falando Que você tava trabalhando de motoboy Eu tenho saudade Se eu precisar falar com você, irmão Eu tava vendo o projeto Do meu desenho aqui, cara Eu precisava de uma assinatura aqui Pro cara do meio ambiente, irmão Tem como você assinar, cara? Pra mim aqui, fazendo favor? Aqui, né? Só dá uma assinatura aqui Pra mim, fazendo favor, irmão? Assina pra mim aqui, fazendo favor? Para de chapar o pouco Assina aqui pra mim, fazendo favor? Aqui, assinar, mano Não vou assinar nada Não vou assinar, mano Assina aqui pra mim, meu Ô, que isso, mano? Assinatura Sem brincadeira agora Você que tá brincando, mano Esse terreno não é seu, não Quanto tempo? Quando vocês zumbiram, mano? Quanto tempo? Eu fiquei sozinha aqui, rapaz Quem que é o dono? É o cara que faz aí Eu sou o cara Quem que é o cara? Quem que é o cara? Você nem estudei, parça Olha esse bigodinho Parece o belo da China Sua vida é... Sua vida é trapaça Jogo? Aposta Jogo, rapaz Aposta? Eu tô apostando com vocês? Tá apostando aqui na Mega... Não só pode, mano Isso aqui é meu terreno, rapaz Virei engenheiro civil Viu? Precisa assinar pra mim aqui Que puta, na boca Tem como assinar pra mim Que esse cara aqui, meu irmão? Tá dormindo barulhento do caramba Aqui, né? Tá cheio, cara Você trabalha cinco meses Que você nunca viu Eu não tenho problema de sono Tem problema de sono? Você precisa de remédio? Viu? Na hora de descanso Na hora de você sumir, cara Eu parei contigo, irmão Olha pra minha cara aqui Sério, ele tava jogando muito coisa Viu? Tem como assinar pra mim aqui, por favor? Tá tossindo aqui Ô, se você acertasse aquela pedra Que você jogou ali no carro Que você ia pagar Você é retardado, moleque? Não, eu sei que é, mano Quer tomar um tapão na cara? Quer tomar um tapão na cara? Pá! Ô, mano Você acha que eu tô brincando, meu irmão? Eu só enche o saco Eu vou construir uma balada aqui, tio Vai ser baladas Irmão Berti, irmão E eu vou ser o proprietário do bagulho, mano Não era casa agora de pouco? Tá falando? Não era casa Não interessa o que é Se é casa, se é balada Não interessa que é meu, mano Para de inventar coisa Eu tenho uma moeda forte, hein, mano Você roubada Da onde? Da onde que tiver esse dinheiro? Não interessa Você é do que eu tirei, mano Porque se fica a pergunta Você é juiz, mano Não sou juiz Você é advogado? Eu quero saber, mano Você tá jogando os bagulho Do lado da minha casa Quem tá jogando? Você acabou de jogar ali Você é fake news, mano Fake news Fica espalhando fake news, rapaz Bigodinho de bosta Viu? Só espalha fake news, mano Rala daqui, vai, mano Rala do que, mano? Eu soubeu pra você, cara Agora nós é vizinho, mano Que vizinho, meu irmão Quero pedir desculpa, mano Esse cara é bipolar, não é possível Desculpa Desculpa, eu tô sozinho Ah, desculpa Ele é perturbado Ele é louco Desculpa, caramba, vai Rala sozinha Rala, predica o meu brother, mano Viu? Paravilhado, para, mano Sai, tio Sai o que, mano? Tá precisando de empréstimo Isso simples É isso que tá aí Porque esse negocinho na mão, hein Você é meu irmão, cara Uma consideração Aí, ó Vai jogar uns bagulho? Não vai grudar você, tio Tô falando Sai correndo, meu Sai correndo, cara Parece um pinguim correndo Nem eu cor assim, acho É de construtor, né? É de construtor Nossa, Gabriel Amarra ali o negócio Dá uma construção do cara Tá louco Amarra aí Olha o que ele fez Construção do cara Coitado Pula, pula Pula lá Ele tá escondido ali, não tá? É, tô vendo a pontinha do capacete ali Vai, aperta direito aí, Deus Calma, meu irmão Esse cara conseguiu Alguém, algum acesso Aqui no condomínio Deve ser algum marginal Igual a ele, né? Porque o muro não tem como ele pular Não aguenta pular essa altura aí Mano, aquele é muito ligeiro Deve ter falado que era, sei lá E agora, o que a gente faz? Ah, não sei, mano Tem a subida e pega ele no caminho ainda Um monte de coisa ali, velho Um monte de madeira, um monte de... Vamos jogar de volta, galera Mas não é mentira isso aí, né? Quer dizer, ele é... O que ele falou de... De herança? Não entendi direito o que ele tá falando Não, ele falou Falou alguma coisa assim Olha, ele jogou um monte de madeira aqui É, ele jogou tudo Imagina a cabeça de alguém ainda Nossa, olha cheio de prego Passou aqui ainda Já passou de joga Eles com prego aqui Vai, vamos entrar aí, velho Vamos fechar as portas aí Olha a madeira ali, mano Meu irmão, você conseguiu amarrar lá? Jogou barba Viu? Olha, com os de olho tudo sujo Vaza, vaza de onde, velho? Vaza, tio, do meu terreno 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 Sai do meu terreno O que você tá fazendo aqui? Sai do meu terreno Mas, gente, você tá fazendo aí? Cala sua boca Cala sua boca Cala sua boca Vem, vem aqui Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza pra mim Que isso é ajoelha pra mim É, eu sei agora Dá humildade Sai do meu terreno Sai daí Viu? Vou chamar a polícia Vou chamar o bondo de pedreiro, parceiro Bondo de pedreiro, bondo de motoboy Bondo do que você quiser Irmão, pode chamar todos os pedreiros Todos os parceiros aí Mano, os motoboys também aqui Que esses caras tá tirando nós Tô aqui na humildade De consumir na minha casa Que eu ia consumir uma fazenda aqui Criar boi, porco No negócio que os caras tá tirando Com a minha cara Sai daí, meu Vai Sai Só assinou a concheta? Ó, cara, dá assinado Pega a concheta Ó Vixe, o que agora? Rebolando a bonquinha? Que rebolada foi essa aí? É, sai fora Na humildade Vim trocar ideia aqui, mano De paz mesmo, tá ligado? Não, nós que quer paz Eu não quero você Você quer paz? Só assina pra mim Quem pega a concheta pra mim Se não, o que é que você... Tá, vai embora Tá aí Tá bom Vai embora E aí Vem na concheta E agora? Agora de o que? Fala aí, fala aí na cara Ah, vai lá Olha lá, ô Volta aqui, seu homem Volta, seu homem Coloca aí Joga ele dentro do caio Ah, ele vai porra Deixa ele voltar aqui Pra eles ver se eu não vou para trás Entrando nesse carrinho aqui, ó Aí eu vou jogar ele lá embaixo Lá no lago Não aguentou, Leôncio Não, vocês não levam pra academia Não aguento correr Vai, entra aí logo, vai Sobe Vai pra trás Entra Entra, depois eu não saio Ah, não dá Depois eu fico bem instalado aqui Não dá certo Nossa, tem que é isso Vai, vem, vem Vai, vem, vem Ah, eu não sou muito que é feita É que eu não tenho peso Meu peso Ele pode dar Por que é que foi verdade, mano Tá parado o terreno aí, tio Imagina Não pode? Hã? Você vai falar mentira, tio Como que ele entrou no condomínio agora? Não, eu tenho que descobrir o jeito que ele entra aqui Vai, se a mim? Não, eu tenho que descobrir o jeito que ele entra aqui Tá parado o terreno, tá ligado? É Será que é possível? Mas eu acho que não é dele, pô Será alguém que ele conheça? Mano, esse cara, nossa Que raiva que eu tenho dele É isso, vamos entrar Vou jogar de volta aquelas madeiras lá É ele lá? Ele não dá paz, não É, não dá atenção É, ele gosta de atenção Uma coisa não tem que espantar de daqui, mano De algum jeito Não dá uma lição Eu acabei de pensar numa coisa muito boa Agora nessa sequência Comenta aí, comenta aí, rapaziada O que a gente faz com esse imbecil Pra ele sair de perto da gente A gente tem que pegar pesado É isso aí Pegar pesado Pegar pesado